Primeiro eu tenho que pegar o celular de vocês, eu vou deixar vocês na sala de espera, que daí eu vou avisar o pessoal que vocês já estão aqui, aí depois eu levo vocês para o teste. Obrigado. Vamos lá? Vamos lá. Pode sentar em minha proposta. Pode, vamos lá, vai? Sim. Pode, vamos lá. 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 Pode, vamos lá.